Vá, vamos à próxima, à primeira, vá. O meu amor mais o teu anda cá, meu bem Foram aquela ladeira, ai, foram aquela ladeira O meu cheiro a cravo roxo anda cá, meu bem O teu a hierba cidreira, ai, o teu a hierba cidreira Cravo roxo à janela, anda cá, meu bem É sinal de casamento, ai, é sinal de casamento Menina, recolha o cravo, anda cá, meu bem Pra casar tem muito tempo, ai, pra casar tem muito tempo Foste dizer mal de mim, anda cá, meu bem Pra fora da minha terra, ai, pra fora da minha terra Ficaram-te conhecendo, anda cá, meu bem E eu fiquei sendo quem era, ai, eu fiquei sendo quem era O meu amor me deixou, anda cá, meu bem Por eu ter a saia rota, ai, por eu ter a saia rota Eu ia dizer Anda cá, filho da puta, anda cá, meu bem Que eu em casa tenho outra, ai, que eu em casa tenho outra Os olhos do meu amor, anda cá, meu bem São duas amoras pretas, ai, são duas amoras pretas Namurei-os ao luar, anda cá, meu bem À sombra das violetas, ai, à sombra das violetas Se soubesse o que eu é, o que tu eras, anda cá, meu bem O que vieras a ser, ai, o que vieras a ser Mandava vir da farmácia, olha cá, anda cá, meu bem Remédios para morrer, ai, remédios para morrer Daqui para a minha terra, anda cá, meu bem Tudo são cravos e rosas Ai, ai, se calhar já não vai ser Cravos e rosas Ai, deixa esta para trás que eu já não me lembro Daí ela estava na cabeça Ai, é isso Daqui para a minha terra, oh, anda cá, meu bem Tudo é caminho e chão Ai, tudo é caminho e chão Tudo são cravos e rosas, anda cá, meu bem Dispostos por minha mão Ai, dispostos por minha mão Estou a pensar nunca Isto é tanta confusão Já que eu já nem sei o que cantar Ai, as do ranch Ai, as do ranch Pois sei, filha, mas as do ranch Não é para aqui O anel que tu me deste, anda cá, meu bem Era de vidro e quebrou Ai, era de vidro e quebrou O amor que eu te tinha, anda cá, meu bem Era pouco e acabou Ai, era pouco e acabou Ai, mãe Já cheguei a ajuda Até a próxima Obrigado.